Olha só pessoal, em Rio Preto a apuração dos votos demorou mais de seis horas e terminou com o prefeito Edinho Araújo reeleito já no primeiro turno. A apuração em Rio Preto começou com problemas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral que apresentou instabilidade e causou demora na divulgação dos votos. A zona eleitoral transmite diretamente ao TSE, não passa mais pelo TRE de São Paulo. Nós fizemos várias atualizações de segurança e a gente acredita que é isso que está causando lentidão nesse fluxo, porque quanto mais seguro o fluxo, mais lento. São mais filtros para que os dados fiquem seguros e não sejam hackeados. Nas três maiores zonas eleitorais da cidade, barracas foram montadas do lado de fora para receber os cartões. Por causa da lentidão no sistema, às oito horas da noite, apenas os dados de 34 urnas tinham sido enviados, mas sem nenhuma informação divulgada. Às onze e meia da noite, com 100% das urnas apuradas, o prefeito Edinho Araújo do MDB foi reeleito com quase 55% dos votos válidos. Edinho recebeu 111.525 votos, contabilizando 54,84%. Em seu quarto mandato como prefeito de Rio Preto, no comitê de campanha, ele agradeceu a confiança da população. Estamos muito felizes. Uma campanha propositiva, uma campanha onde tínhamos que prestar conta do que fizemos e apontar o futuro, apontar providências que haveremos de tomar no sentido de ampliar todos os serviços e melhorar ainda mais a nossa querida São José do Rio Preto. Com um total de 870 sessões, o que chamou a atenção foi o número de abstenções. 104.172 eleitores, 31,33%, simplesmente não compareceram para votar. Um dos motivos seria a pandemia do novo coronavírus. Já com relação aos votos brancos, foram 9.667, ou seja, 4,23%, e 6,72% dos eleitores rio pretenses votaram nulo.